E aí rapaziada, aqui vem da rua MCB1C Eu tô fechado, eu tô com o relanjevendo O terror de... Tenho várias amigas Parece um zoológico A minha mãe pergunta se eu fiz de propósito Tenho uma amiga que ela é muito estranha Só que os amigos todos eu chamo ela de piranha Piranha, piranha Tenho outra amiga que ela é muito engraçadinha O bloco todo chama ela de galinha Galinha, galinha Eu tenho um amigo que ele é muito engraçado O bonde todo chama ele de viado Viado, viado Ele passa geral e ele pergunta o que que foi Relaxa, relaxa amigo no bonde tu é o boi É o papo da Beyoncé Então escuta o que eu te digo Eles são bicho Mas são meus amigos Eles são bicho Mas são meus amigos É o papo da Beyoncé Então escuta o que eu te digo Eles são bicho Mas são meus amigos Tenho várias amigas Parece um zoológico A minha mãe pergunta se eu fiz de propósito Tenho uma amiga que ela é muito estranha Só que os amigos todos eu chamo ela de piranha Piranha, piranha Tenho outra amiga que ela é muito engraçadinha O bloco todo chama ela de galinha Galinha, galinha Eu tenho um amigo que ela é muito engraçado O bonde todo chama ele de viado Viado, viado Ele passa geral e ele pergunta o que que foi Relaxa, relaxa amigo no bonde tu é o boi É o papo da Beyoncé Então escuta o que eu te digo Eles são bicho Mas são meus amigos Eles são bicho Mas são meus amigos É o papo da Beyoncé Então escuta o que eu te digo Eles são bicho Mas são meus amigos Pra vocês Apenas 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 Vou hein Apenas Eu